Olá malta, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Eu sou Vera e hoje temos mais um óleo da Primark e tenho aqui também um grande assalto da FUNARK. Tenho aqui umas coisinhas para vos mostrar que vos vou deixar para o fim e vou começar aqui pelas coisinhas da Primark. Eu fiz estas compras em dias diferentes, portanto estas foram as minhas últimas compras e estas foram as primeiras que fiz na Primark de Coimbra e estas fiz na Primark do Norte Shopping. Tenho-vos a dizer que só há uma peça de roupa, se eu não me engano, portanto não encontrei grande coisa de jeito, digamos assim. E vou começar então por vos mostrar estes ganchos daqui para apanhar o cabelo quando se dá a fazer maquilhagem e coisas do género. que a Jéssica usou no meu cabelo e pronto, eu fui influenciada a comprar. Custou 3€ e trazem 4, ela disse-me que eram fixos e eu estou a ver que está aqui um que já está partido e eu não tinha reparado, portanto agora tenho 3. Como vocês podem ver, está partido aqui. Já não tenho um coisinho, não sei se foi o que partia aqui dentro do saco ou se já estava assim. Sete, muito sede, mas pronto. Seguindo em frente, tenho aqui outra coisinha que é do mesmo estilo daquilo, que é para... Não vou pôr, porque se não vou sujar, eu ia pôr, mas se não vou sujar, estou cheio de maquilhagem. Que é aquelas bandeletes para tirar o cabelo assim da frente. Linda. Para tirar assim o cabelo da frente da maquilhagem e custou também 3€. Como vocês puderam ver, ela é da Mini, muito linda e magnífica. A próxima coisa que não pode faltar nas minhas compras da Primark são máscaras faciais. Estas daqui são de olhos. Tenho esta daqui que custou 1,5€. E eu fiquei bastante surpreendida porque traz 15. É daquelas assim para pôr aqui debaixo dos olhos. Vou testar em vídeo com certeza. E também temos esta daqui que é mais tipo para o olho completo. Custa 2€ e traz 6 discos tipo completos. Parece tipo uns pepinos para pôr nos olhos. E depois tenho máscaras normais, vá, digamos assim. Esta daqui é tipo Galáxia, pelo que eu estive a perceber. E custa 2€. E esta daqui, eu pensava que era aquela que eu já tinha experimentado em vídeo. Só que depois eu apalpei e não sei se vocês vão conseguir ouvir. Vamos lá. Mas ela tem tipo umas areias, pelo que eu estive a perceber. Porque ela diz que é scrub. Que é esfoliante. E é máscara ao mesmo tempo. Aparei as minhas coisas favoritas de comprar. Que são canecas. The struggle is real. Que é só a caneca mais fofa de sempre. Já já tinha visto algumas vezes. Ela custa 2,50€. Próxima coisinha. O meu pincel de sempre. Vocês já estão habituados a este pincel daqui. Que eu utilizo sempre, sempre, sempre. Custa 1,50€. Trouxe outros dois shampons e condicionadores. Também para experimentar em vídeo. Já tinha trazido os azuis. E agora trouxe estes aqui. Que são os de laranja. Shampon nutritivo com óleo de arigão. É o shampoo e o condicionador. O shampoo custou 50€. E o condicionador custou 75€. Não sei porquê esta diferença. Mas pronto. A próxima coisa que é uma coisa que eu estou tipo mega entusiasmada para experimentar. É este primer daqui. Que custa 4€. Que eu já ouvi falar bem. E estou super ansiosa para experimentar. Em princípio vamos ter maquilhagem só com produtos da Primark. Portanto, estejam atentos. Comprei aquela coisa básica que toda a gente compra. Que é shampoo seco. Isto não tem o preço aqui. Mas eu acho que é 2,25€. Acho. Não tenho a certeza. A próxima coisinha que eu tenho aqui é para vocês. Por isso estejam atentos ao meu Instagram. Que é esta paleta daqui. Que custa 3,50€. E tem estas cores. Ops. Tem estas cores lindas. E está a fazer reflexo porque tem um plástico aqui a proteger. Portanto, decabei de deixar que ir. Estejam atentos ao meu Instagram. Eu vou deixar aqui para me irem seguir. Para verem como é que podem depois ganhar esta belusura. A seguir, comprei uma coisinha para eu experimentar. Que são as toalhitas de lá. Eu comprei estas cor-cosa. Elas custam 1,50€. E trazem 2 packs. Já tinha experimentado as toalhitas de lá. Mas foi tipo... Muito tempo atrás. E eu não gostei. Portanto, voltei a comprar. Porque disseram que a formula era diferente. E que agora estava bom. E que gostavam isto e aquilo. Eu decidi comprar para experimentar. Pois tenho a única peça de roupa que comprei. Não sei o que é que aconteceu. Mas não encontrei nada do jeito. E está do avesso para variar. Porque eu experimente as coisas lá. Por isso é que as coisas ficam sempre do avesso. Então, esta camisa lá aqui de dormir. Toda cor de rosinha. Super fofa. Assim mais comprida. E de manga comprida. E tem este pormenor aqui no bolsito. A dizer Sweet Dreams. E ela custa 10 euros. E eu comprei no tamanho L. Eu achei-a muito fofa. E ela é de um material bem suave. Para dormir. Não vou encostar a minha cara. Senão vou sujar. Eu gostei dela. E comprei. E a última coisinha que tenho neste saco daqui. São uns boxers. Uns não. Três boxers. Por 9 euros. Estes foram mais caros. Eu não entendi porquê. Eu vou-vos mostrar como é que são. Caso tenham curiosidade. Eles são assim. Normalíssimos. Vamos passar então ao próximo saco. E a primeira coisa que eu tenho aqui é só a coisa mais fofa de sempre. Que é esta tiara linda. Que custou 1,50€ na secção de criança, óbvio. Eu vou tirar aqui o plástico. O plástico não é o papel. Porque eu quero meter isto na minha cabeça já imediatamente. Malte, eu agora vou continuar o resto do vídeo com isto aqui na minha cabeça. Porque em carnaval ninguém leva a mal. E vocês podem ver aqui. Acho que vocês conseguem ver. Que ele deu na perfeição na minha cabeça. Eu não sei se sou eu que tenho a cabeça de criança. Ou se os arcos são bastante grandes. Mas para mim deu. E vou continuar a usar. E a próxima coisinha que eu tenho aqui. É uma coisa que eu estou muito curiosa para experimentar. Que é um spray para limpar os pincéis. Que custa 2,50€. E eu vou perguntar também nos meus stories. Se querem que eu experimente em vídeo. E a próxima coisa que eu tenho aqui. Foi uma das coisas que vocês decidiram nos meus stories para experimentar. Que é esta máquina daqui. Que é imitar uma da Clear Sonic. Ela custa 18€. Eu não vou abrir nem nada de mais. Porque vou fazer um vídeo desconocidamente com esta belasura. Portanto, fiquem à espera de um vídeo com esta menina daqui. Porque vocês pediram. E eu cumpro. E a última coisa que eu tenho para vos mostrar. É uma toalha. Sim, muito interessante. Mas é desta coleção aqui. Supostamente. Luxury. 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 Pronto. Esta versão aqui. Luxo. Para, digamos assim. E apareceram umas toalhas bastante boas. Porque elas têm assim um polinho mais. Mais que apetece esfregar a cara. Estão a ver. Eu comprei esta daqui. Que é uma toalha de mãos. Que vocês não estão a conseguir ver bem o tamanho dela. Mas é uma toalha de mãos normal. Tem 50 por 90. 100% algodão. E custa 5€. Eu comprei para experimentar. Estava para comprar a de corpo. Mas como estas eram mais baratas. Comprei estas para assim experimentar. Ver se era bom ou não. As de corpo. As maiores. Custam 12€. O que também não me parece ser um mau preço. E depois digo-vos qualquer coisa. Se são boas ou não. E vou passar então. As coisinhas que comprei. Da FNAC. Que está tipo um saco super pesado. Tenho duas categorias para vos mostrar aqui. Da FNAC. A primeira é da Mr. Wonderful. Que é uma coisa que eu simplesmente adoro. As coisas deles. E quando eu lá fui. Estava tudo. A metade. Tudo não. Estavam as agendas. E planners. E coisas do género. A metade do preço. E eu tipo. Quero tudo. E comprei estas agendas aqui. Que é só. A coisa mais linda do mundo. Ela é assim. De argolas. Vocês provavelmente já viram. É só tipo. A cena mais linda de sempre. Tem assim depois os. Autoclantes aqui no final. E tipo. É linda. Linda. Fiquei apaixonada. E ela custava 29€. O que eu acho que é. Um preço assim. Um bocado. Puxado para uma agenda. E como estava a metade do preço. Eu consegui. Por 14€. O que é espetacular. E fiquei muito contente. E a próxima coisa da Mr. Wonderful. É este calendário daqui. Que é só a coisa mais linda de sempre. Ele traz aqui o calendário. Traz uma caneta. E depois. 4 blocos. Eu ia dizer 3. Mas são 4 blocos. E ele custava 16,95. E eu paguei 8€. E qualquer coisa. E eu queria abrir. Para ver como é que isto era. Malta. Eu já tirei da embalagem. Estava a me esquecer de vos dizer. Que isto tem uns imanes aqui atrás. Para porem no figurífico. Ou onde quiserem que ele agarre. E vou-vos mostrar aqui. O mês de Março. Para vocês terem uma pequena ideia. De como é este calendário lindíssimo. É assim. Super giro. E depois ele tem várias frases. Este é o de Fevereiro. E este é o de Janeiro. A parte que me dá a pena. É que. Para. Para irem passando de mês a mês. Têm que arrancar aqui as folhas. Que só vocês virem assim. Mais de pertinho. Têm aqui um picotado. Para irem arrancando as folhas. O que é uma cena muito triste. Eu não vou querer arrancar as folhas. Desta coisa linda e magnífica. E já que vos estou a mostrar as coisas da Mr. Wonderful. Quero-vos mostrar também este planner daqui. Que eu já tinha aqui por casa. Que é só a coisa mais fofa de sempre. Eu vou-vos mostrar aqui uma página. Ele é assim. Tem aqui esta parte. Onde vocês podem escrever listas. E coisas importantes. Que não se podem esquecer. E depois tem a parte. Em que é mesmo da semana. E vocês podem ver. Que os espaços estão vazios. Não tem que tipo. Ser uma cena contínua. Isto é muito fixe. Porque vocês não têm que estar a ocupar folhas. Que não vão escrever. Imaginemos. Eu na semana passada não escrevi. Mas esta semana quero escrever. Escrevo aqui mês de março. Hoje estamos a dia 4. Portanto escrevo 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Que são os dias da semana. E depois escrevo o que quiser. Portanto. Eu acho isto muito fofo. Eu acho que ele também custa por volta dos 14 euros. Se não me engano. É muito fofo. E dá muito, muito jeito. As coisas da Mr. Wonderful são lindas. Vou passar à próxima e última categoria. Que é uma coisa que eu estou simplesmente a amar. Que são Funko Pops. E comprei este daqui. O Força Ralph. O Ralph da Força Ralph. Este comprei na Disney. Que estava em promoção a 11 euros. E é só a coisa mais fofa de sempre. Eu estou apaixonada. Peço desculpa a quem não gosta. Mas eu estou só simplesmente apaixonada. E depois tenho mais 3. Que comprei sim. Na FNAC. Estes custam 14,99 euros. Tenho o Simba. Do Rei Leão. Também é só a coisa mais fofa de sempre. Tenho o Gênio da Lâmpada. Do Aladim. Que também está super engraçado. E por último. É o que eu mais estou a adorar. Que é a fera. Ou a besta. Ou o monstro. Como queiram dizer da Bela e o monstro. Que é só a coisa mais linda de sempre. Eu vou tirar da embalagem para vocês conseguirem ver esta blusura. Que é só a coisa mais linda de sempre. Este é bastante grande comparado com os outros. Ele é assim. Tem um passadinho da mão. E tem outro aqui na cabeça. Não sei. E pronto malta. Termino assim de vos mostrar tudo o que comprei. Deixem aqui o vosso gosto. Se quiserem mais vídeos da Primark. E inscrevam-se também aqui em baixo no canal. Para não perderem nenhum vídeo. Espero que estejam a ter um ótimo carnaval. Um grande beijinho. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.